Bom pessoal, normalmente eu chego na empresa Isso é todos os dias, tá? Todos os dias desse período que eu trabalho aqui na empresa A primeira vez que eu chego Eu coloco água de café no fogo Na verdade no micro-ondas, né? E depois eu Eu venho tirar os caminhões do estacionamento Isso aqui eu faço há praticamente 14 anos Todos os dias eu tiro os caminhões da empresa Os carros da empresa, eu tiro todos eles Deixo o espaço livre Pra nós Deixa eu abaixar uma câmera aqui Pra nós trabalhar, certo? Vou encostar isso aqui Opa! Deu um cascudo na câmera Vou encostar esse aqui Bom, esse é um dos caminhões da empresa Que nós Puxamos no decorrer do dia Ok? Essa é a nossa trajetória diária Aqui na empresa Vamos puxar mais um carro Isso aqui, pessoal É praticamente Eu puxo É... Um, dois, três De seis a sete carros Toda manhã sagrada Toda manhã É meia hora Praticamente meia hora 35 minutos Puxando os carros Hoje eu vou puxar só três Porque os outros Estão lá no outro estacionamento E aí eu não vou Como é sábado Eu não vou lá buscar Normalmente eu só busco lá Quando tem carro Pra descarregar logo cedo Que é o estacionamento Que nós fazemos descarte Então Então é... Eu deixo lá Tá? Essa área aqui Que eu tô É a área que nós É a área do Almoxalifado É a área do Almoxalifado Onde eu cuido Essa é a nossa rotina Aqui na empresa Que eu trabalho, tá? Olha aí Puxar Puxei o segundo carro Agora eu vou puxar O terceiro carro O terceiro carro E aí nós encerramos Essa etapa Esse é o terceiro carro Pessoal Que eu estou puxando já O terceiro carro Deixa ele esquentar um pouquinho Porque carro O álcool Precisa dar uma esquentada antes Pra ele andar, né? Não fica... Fica falhando Carra gasolina Não tem esse problema Mas o álcool Você tem que tirar uma esquentadinha nele Bom, pra você chegou agora Você está no cantinho do chefe Jadilso Eu estou Em um dia de sábado Contando o meu relato Da empresa que eu trabalho Aproximadamente 14 anos 14 anos Ia falar 14 anos de idade, né? Mas 14 anos de empresa É... Aproximadamente que eu trabalho aqui E hoje eu resolvi contar um pouco Da minha trajetória No decorrer do dia Na semana é impossível fazer Porque na semana É super corrido Né? Mas sábado É um pouco mais tranquilo, né? Porque como nós trabalhamos Na área da construção civil E eu trabalho na área do almoxarifado Normalmente a gente distribui É... Os materiais É... Na sexta-feira Né? Hoje Normalmente limpa As... Os caminhões Vá pras obras limpar, né? E a gente fica por aqui Cuidando do almoxarifado E aguardando os caminhões Pra quando eles voltarem Nós Descarregar Tá bom? Então Vamos prosseguir agora Pra segunda Terceira etapa Quarta etapa Eu não marquei Né? Mas Sei que eu saí de casa Umas sete e meia Mais ou menos Já deixei Sem geladão Separado Pra um cliente Que vai Do parque Novo Mundo Buscar Né? Cheguei na empresa Já aqui na Moca Um bairro tradicional De São Paulo Muito maravilhoso Né? Já tirei os caminhões Da empresa E agora Vamos seguir Com a nossa etapa Neste relato Meu Diário Ok? Ou seja Nessa trajetória É minha diária Não é relato diário Né? Porque ainda Eu não tenho tempo Pra fazer o relato diário Tá? Mas nesse sábado Eu aproveitei Tá bom? Me acompanhe Tá bom? Tchau 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 Tchau